Vou dizer pra você como é o meu mundo Com magia, alegria e com mais amor Aline, cadê você? O que vocês estão fazendo? Um mundo diferente, mamãe Vou tornar esse mundo melhor pra morar Trazer pra mim com a Panfile o meu mundo é assim Panfile, meu mundo é assim